Às vezes vais por ti a pôr-te em questão constantemente, porque as pessoas te fazem pôr-te em questão, fazem-te acreditar que tu não és suficiente, que és só mais uma cara bonita, que não tens talento e que não vais conseguir nada porque só consegues isto porque és o que és. E eu sempre tive a minha mãe a puxar-me os pés para a terra nesse lado, a dizer não. Tu não és só mais uma cara bonita, tu tens talento, tu tens... Pronto, a puxar-me os pés para a terra para tudo o que é difícil neste meio, é que ao contrário do que as pessoas pensam, nós não deixamos de ser miúdas, eu não deixo de ter que ver a minha imagem todos os dias, a toda hora, em todo o lado. E é difícil, isso traz com elas, às vezes traz coisas tipo que tu tens que aprender a trabalhar e que às vezes é muito difícil. Tu podes ter grandes conquistas na tua vida, que as pessoas vão falar da coisinha má que aconteceu ano passado. Eu não tenho assim nada de muito marcante sequer para ter o que quer que seja, mas é muito, muito mais difícil de trabalhar com a imagem. Por isso, além de começarmos a trabalhar sem cedo, e principalmente, trabalhares com a imagem num sentido estético também, ou seja, ser atriz e levar também constantemente com esta do é só mais uma cara bonita. É muito mais difícil do que as pessoas pensam, porque faz com que tu te ponhas muito mais em questão e com que tu sintas que tens que provar o triplo. É pensares e aceitares que a certa altura há clichés, imagens que as pessoas criam de ti, que tu não vais ser muito pronto a desconstruir. Tu vês um ator como Leonardo DiCaprio, que é incrível, que já fez de tudo, e continuam a haver pessoas a dizer que ele é só o Leonardo DiCaprio porque é bonito, quando ele é dos atores mais versáteis que para aí há. E portanto tens que perceber que há estereotipos e rótulos que as pessoas te vão pôr, que tu não vais ter muito pronto a fugir, porque as pessoas têm que criar um estereotipo e um rótulo para se regerem, porque é mais fácil para elas acreditar que a outra pessoa está a ter sucesso porque é bonita, não porque se esforçou e porque tem talento e porque trabalhou para isso. É porque é bonita, eu nunca vou conseguir porque eu não tenho aquela cara, ou porque não canto tão bem, ou porque ali não há esforço nenhum, aquilo é sorte. E as pessoas gostam de pôr esses rótulos para se conformarem melhor com a monotonia das suas vidas e às vezes não querem lutar por mais.